E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tô aqui com mais um vídeo de King Legacy no canal, R.E. King Priest Update 4.7.1 E hoje eu vou estar trazendo aqui muitas gemas e muitos coins e muito start reset e muitas coisas incríveis Como vocês sabem, né gente? Eu estou com a fruta Leopard que eu peguei aí Se vocês querem qualquer fruta aqui desse jogo, vai lá, existe simplesmente 39 frutas no jogo e se você quiser qualquer uma dessas 39 Você vai lá, usa o código do quadro que tá fixado nos comentários E vocês vão ganhar qualquer fruta, tipo a Leopard, qualquer fruta aí que vocês querem Como vocês sabem, houve o update 4.7 que teve aí 3 novas frutas Que foi no caso a Leopard, a Giraffe Fruit e também a Wolf, Rubble também veio Então veio muitas frutas aí, mas também teve a Broach, Breakfruit, Cush e Bugs Fix Então gente, eu vou falar sobre esses novos códigos daqui a pouquinho Porque eu gosto aqui, ó Eu estou com aqui, com a Leopard aqui É noob demais, a galerinha diz aqui Então, ó, é o seguinte, como vocês sabem Eu estou num mundo que gira fruta, né gente? É, praticamente eu fico girando as frutas pra tá pegando aí E tá fazendo isso Então usa a fruta, usa o código que tá no Quai Então usa o código do Quai aí que tá fixado nos comentários Você usando esse código Você vai simplesmente ganhar qualquer fruta que você quiser Você vai lá, tira a print Tirando o print Você chega Tira o print, galerinha Você vai fazer o seguinte Ó, peraí Olha, tira a tira a tira Ou três gemas Vamos lá Vamos clicar em gemas, gente Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, bomba Pronto Em comum Eu peguei a fruta Power Fruit Nada a ver É... Vocês sabem que eles mudaram, né gente? Eles mudaram pra três gemas Não é uma gema só Agora três gemas Então é o seguinte Usou o código que tá no Quai fixado nos comentários Você vai simplesmente fazer assim Tira a print do seu link Que você usou no Quai E mandar pra mim Ou no Discord Ou no Instagram Ou no Facebook Ou no Twitter Entendeu? Então usou Tem que mandar a print Discord, Twitch, Instagram Facebook Qualquer plataforma digital aí E você usando E eu confirmando que você usou Você escolhe a fruta que você quer E eu mando pra vocês Rapidinho, rapidinho Pra vocês Eita mano Comum E eu tô pegando só Bomber Fruit Deixa eu ver o que é que a galera Tá comentando É... Vem de novo Noob, Pidão, Wins, Cacapu Gemas Vamos lá Vamos lá Mais uma Mais uma Vamos tentar mais uma Não, não De novo Não Smoker Fruit Vamos gastar com o dinheiro Porque com o dinheiro Vocês sabem Com o dinheiro Eu tenho basicamente muito dinheiro Esse dinheiro é mais difícil conseguir Spike Fruit Depois que eu saio do jogo Eu perco tudo Porque Vamos lá Então agora sim Já era GG É... Pronto Spike Fruit Mais uma tentativa Eu tava com 180 Gemas É 180 Agora só tô com 165 Muito complicado Gente Muito complicado Olha aí Wolf Fruit Essa Wolf Fruit Olha lá Consegui a Wolf Fruit Tá vendo aqui na atualização É... Wolf Fruit Tá vendo ela Aqui Ó... O Fruit é esse aqui Então eu consegui ela Já vou colocar aqui No meu inventário Mas na hora que eu clicar Inventário aqui Eu vou estar com uma fruta Que é Fruit Eu posso conseguir Máximo uma Então eu vou clicar Não equipar Vou clicar em excluir Peraí, peraí Pronto Aqui Pronto Se abre Ok Cadê como é que tem como excluir Ah... Comum Incomum Raro É Vou clicar nessa Peraí, peraí Vou voltar aqui Vamos voltar com a fruta E... Opa Vou peguei a fruta Tá na mão Tá na mão Tá na mão Tá por causa de você Tá na mão Aí pronto A Wolf Fruit Drops Vamos clicar Tears Fruit Drops Eu dropei aí pra galerinha Então tá vendo ó A fruta A Wolf E eu dropei pra galerinha Então a galerinha já droparam a fruta Basicamente Beleza Então vamos usar o código Gente Se tem mais em relação Se tem mais da longa Então escolha a fruta Que vocês querem Que eu vou estar sorteando aí E doando pra vocês via trade Beleza Então clica em configurações Clique em set Que vamos pros códigos Vamos pros códigos aqui Vamos clicar aqui ó Kick Shot Doll Gente Esse código é novo Então você ganha 25 gemas Kick Shoot Doll Usa esse código aí Incrível E agora eu estou com 190 gemas 190 gemas pra vocês Kick Shoot Doll Usou o código Já ganha 20 gemas 25 gemas É muito rápido Muito prático E muito legal aí Tá Conseguindo aí Ganhar O que vocês sempre interessa Tá vendo aqui O Battle Press Ó Liberar um log pro outro 3.499 gemas 3.499 gemas Que aí você pode ter certeza Que você vai ganhar Muitas coisas Só que gemas É complicado né Ou por 1.499 Robux Ou grátis aqui 10.000 10.000 com 20 gemas 10.000 com Aí vem 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 Fui Gema 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 Infinita aí Beleza Clicou aí Kick Shoot Doll Vou mais um código pra vocês Mais um código aí pra vocês Coloca o código aí Sub2 Lepug, sub 2 Lepug, esse código eu usei Por que gente? Praticamente esse código Ele vai dar duas vezes matiz P por 30 minutos Duas vezes matiz P por 30 minutos Sub 2 Lepung Código Muito top aí pra vocês Mas vocês entenderam como é que eu uso o código Do Quai aí pra vocês né Mais um código aí e eu vou chegar Level 4000 rapidinho né Então vamos lá Das 39 frutas Você escolher uma é muito bom né Dá pra vocês famar demais Mais um código aí pra vocês 2M Ferve 2M Fave 2M Fave Mais um código Lembrando galera que esse código Te dá Start e Reset Então aquele te deu 10 gemas Mais 30 minutos e duas vezes matiz P O primeiro deu 25 gemas Então agora eu estou com 200 gemas Certinho ó Bonitinho Então Não clica se você não quiser usar Este código 2M Fave Beleza? Vou mandar salve pra Noob Underline Pro King Pro King Legacy Salve aí Pra ele Muito obrigado Por ele estar participando aí Do vídeo E o último código Que eu vou passar pra vocês É simplesmente Esse aqui galerinha Ó E o último código Que eu vou passar pra vocês aí É esse aqui galerinha Ó Update 4.7 Código já usado Update 4.7 Então são esses códigos Que estão funcionando Perfeitamente Pra te ajudar demais Ganhar muitas gemas E muita coisa incrível Já vamos clicar aqui Porque a galerinha aqui Me matou sem querer Eu acho Eu acho Vamos ver Deixa eu ver aqui Se eu posso girar mais fruta Deixa eu ver se aqui Se eu posso girar mais fruta PVP Ver Crade Vamos gente Me dê sorte Spin Fruit Eu quero dar a atualização Você viu que eu doei pra galerinha Sem querer não Foi do ano Do ano mesmo Vamos lá Mais um Aí uma rara Deixa eu ver Sand Fruit É 39 fruta Gente Pra girar isso 39 fruta É complicado 6,4 milhões Vamos lá Vem uma fruta Que dê Que eu não queira Usar Vamos gastar mais dinheiro Dinheiro é fácil gente Ganhar Ó Tá vendo Aqui diz Aqui diz O que? X gasto limites Preac Entendi Deixa eu ver aqui Vamos correr um pouquinho Cadê a galerinha? Ele não quer Iwpvp Ias Ó Aqui eu uso V Uso Z E aqui eu uso Ué 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 o mais exato E o mais top do mundo Então vamos lá 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 Marcos Corre 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 Tem você Filhote Tem você Filhote Você vê É você Filhote Ó mano O cara é forte Mano Socorro Corre Marcos Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu Corre Ó Tchau, tchau. Tchau.